E ae, gladiadores! Beleza? Mais um episódio do Soldado Rune Style! Ho ho! Ho he 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 he! Olha o pulão! Olha o pulo do nosso Ferox! Oh yeah! Vamos deixar o nosso Ferox quieto no cantinho dele, que vamos apresentar aqui mais um Domesticação. Pessoal, e hoje, pessoal, nós vamos domesticar um Rapper Queen! He 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 he! Muitos de vocês me pediram para eu tomar um Rapper Queen, e hoje eu vou na procura de um Rapper Queen! Vamos ver se nós conseguimos encontrar primeiro ainda, pessoal, que o Rapper Queen são muito difíceis de encontrar. Aqui está o seu filhote Ferox! Aqui está a sua esposa Ferox também! Está o nosso Endor Rapper! A Casa de Abelha está ali também! E hoje, nós estamos com tudo na manga! Os canibais! Oga, 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 oga! Não apareceu ainda para confrontar a gente! Então, vamos entrar na nossa base! Vem chegando comigo, que é mais um episódio do Soldado Rune Style! Está tranquilinho, hein? Nosso dragão não chegou ainda, pessoal! Eu estou com suspeita que o nosso dragão foi sequestrado assim, pessoal! Domaram o nosso dragão, hein? Pelo jeito, o nosso dragão foi domado por outros seres humanos, outros canibais, né? Aqui, o nosso Tosco está aqui, né? Nosso T-Rex Tosco está tudo aqui bonitinho! Nosso Spirit está bonitão lá no canto dele! Ali está o nosso mega ovo! Que nós conseguimos roubar não, peraí! Calma aí! Vou explicar disso! Roubar não! Nós conseguimos... Nós encontramos o ovo perdido, viu, pessoal? Nada de falar que o soldado Rony Stalin É ladrão É isso aí E hoje eu não sei qual a criatura que eu vou levar hoje Eu tô um pouco deciso Porque os canibais estão demais Mas tudo indica que eu vou levar O nosso ferox Porque o nosso ferox como é uma criatura celestial Ele vai me ajudar muito Na domesticação do Zepp Queen É isso aí pessoal Os Zepp Queen hoje estão ficando raros De se encontrar e estão ficando meio forte E eu vou chegar chegando É isso aí Vamos ver se nós conseguimos encontrar o Hepp Queen Ferox não precisa usar a cela Eu não sei porque Que o ferox não aceitou a cela Mas mesmo assim Vamos dessa Só vai só o ferox Claro que ele é um ferox Quem é que vai bater de frente com esse ferox Vamos ver se eu consigo pular Pulou Meu Deus Conseguimos pular Mano Meu Deus do céu Vamos ver se nós conseguimos ir por aqui Pula aqui Pula Essa água não Tá parecendo um Um Hulk Hulk Que pula esses metros de altura Tá parecendo um ferox Tá parecendo um Hulk Que tem carne e osso Que é uma criatura viva Vamos por aqui Mano Os Zepp Queen É acostumado a ficar mais em rochas Em pedras Então por isso que eu tô andando por aqui Eu se encontro Se encontro ele por aqui Mano Tá muito complicado De encontrar o Hepp Queen Mas eu vou fazer a vontade De vocês No meu escrito Vamos ter que Mano Vamos chamar muito cuidado Que nós podemos cair em alguma tribo De canibais E vai ser Uga 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 E eu não quero Combater com os canibais Mano Muitos estão lutando E estão perdendo Só os animais Vocês já sabem O que eu tô falando Né Pedro Foi raidado Inocentemente Mano Agora ele tá retado Ele foi que vai botar só os animais Agora Só os top de linha Agora não sei onde Ele vai encontrar Né Mas ele qualquer Ele vai encontrar Ele vai achar Ele com certeza Ele vai achar Vamos tentar Achar o nosso Srapp Weapon Queen Vamos por aqui Manos O Ferox é muito bom Pra se comover Porque Esse pulo dele É muito longo Mano E ajuda muito Vamos Por aqui Mano Por aqui Deve ter eles Mano Vamos tomar muito cuidado Porque Oh Oh Yeah Olha que nós encontramos Mano Os espinólios Não Agora vai dar Agora vai ser uma porrada Mano Eita Nós Eita Os espinos Tá caçando treta Mano Eu não quero brigar Com os espinos Mano Vai ser obrigado Eu brigar Mano Eu quero passar por aqui E se eu passar por aqui Eles vão Tentar Que isso Eita Oh Oh Eita Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai aqui ó Meu Deus do céu Foi só uma Raidada Ficou Raidado Meu Deus O Ferox é muito Forte Sobe aqui Ferox Sobe aqui Ferox Sobe aqui Ferox Kaka Ferox Meu Deus do céu Sobe Ferox O que é isso Mano O que é isso O que é isso Terceira top Tec Meu Deus Vou deixar essa porrada Aqui ó Aqui ó Vou deixar essa tec Nada mano O que é isso Mano Ele vai conseguir Subir por aqui não Por aqui Tá muito complicado Vamos tentar subir Por cá Mano Eu sei pra quem Eu tô indo Por gelo Mas Alguma coisa Tá me dizendo Que tem Happy Queen Os mamutão Tá aqui Os mamut Desce Os mamut Em paz A paz Vamos tentar Encontrar Ei mano Esses lobos São Muito piracentos E muito Crenquentos Eu não quero brigar Com eles Mas se eles Vier Vai levar Porrada Pode ter certeza Que agora Eu não tô mais De brincadeira Rapaz Ainda bem Que não mexeu Comigo Então tá tudo bem Tá tudo bem Vamos deixar ele em paz Vamos botar Nosso objetivo Que é nosso Happy Queen Se bora Rapaz Eita Mano do céu Calma Calma Ferox Eita Eita Que isso Eita 30 30 30 Aqui 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 A minha Unha É Fatal Eu tô igual A cascada De mortal Combate Fatal Vamos Descer Agora Aqui Pessoal Vou deixar O nosso Que eu vou Dar uma Olhadinha Por aqui Vamos ver Se nós Encontramos Nosso Happy Queen Esse lugar Tá muito Quieto E esse lugar Quieto Eu fico Um pouco Arrepiado Porque tudo indica Que tem Perigo Por perto Da gente Quando o lugar Tá quieto Sim pessoal Porque tem Muito perigo Então os animais Não vai querer Ficar perto De perigo Então Por isso Que esse lugar Tá meio Quieto Assim Esse aqui É o Zepper Queen Por aqui Atorizando Esse Oceano Só pode ser Né Então vamos Nessa Vou descer Aqui Fica aqui Fica aqui Meu filhão Cadê a Armona Vamos Dar uma Checada Aqui Na Em cima Daquela pedra Pra ver O que tá Acontecendo Ali embaixo Vamos ver Se nós Conseguimos Subir Nessa pedra Aqui Deixa eu ver Um lugar melhor Pra eu subir Eita Subi Subi Agora Vamos Se arrastar Que aqui Alguma coisa Aqui embaixo Tem 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 Alguma coisa Boa pra nós Aqui Eita O Epic Queen Eu falei Que tinha Epic Queen Por aqui Eu falei Pra vocês E tem Ali Dois Terceira Top Vamos Ver Essa Esse Grande Confronto Eita Apareceu Mais Epic Queen Oxi Eita Nois Mano Oxi Apareceu Outros Epic Queen Como Assim Cara Vou Dar Mentei Tiro Mentei Bala Mentei Bala Vão Mentei Bala Calma Mano O que é Aqui Oxi Eita Eita Vindo pra cá Tá vindo pra cá Mano Tá vindo pra cá O resto Mano Aquele Aquele Tipo Uma Odeinha Cheia de Epic Queen Cadê O que Tá aqui Tá aqui Mano Que boa 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 Oxi Ele cavou Cavou o chão Aqui O que é Toma Toma aqui Seu verme Toma aqui Seu verme Eita Aqui Mano Eita O Rap Queen Agora vamos domar Esse aqui Mano Vamos domar E daqui Eu tô Eu tô em uma posição Boa Eita Tirou dois Dele mano Tirou só dois Eita Nós Mano Eu acho melhor Nós cair fora E ir atrás Do outro Rap Queen Porque o outro Rap Queen Ele é mais fácil Pra domar Isso aí é mais difícil Mano Aqui é uma aldeia De Rap Queen Pula aqui Pula Pula mano Pula Eita Meu Deus Aqui o Rap Queen Que nós quer Aqui Eita Calma Calma Ferox Calma Ferox Dá a porra Dá a porra no aqui Ferox Aí garotão Vai Ferox Pula garoto Não calma Calma Ferox Calma Calma Ferox Pula 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 Eu quero vermelhinho Eu quero esse vermelho Eu quero esse vermelho Vem pra cá Ferox Pula aqui Ferox Pula Ferox Eita Meu Deus do céu Ferox Tomou foi Um tijol Agora eu Agora eu vou domar Mano Eita Eita Que isso Não mano Vai matar todo mundo Não Ferox Não garoto Não garoto Calma Calma Ferox Eu quero o vermelho Eu quero o vermelho Calma Fica aqui quietinho Fica aqui Ferox Fica aqui mano Vou botar ele no modo passivo Pra ele nem vir pra cima de mim mano Porque Porque esse Ferox Ele é muito mais forte Do que os Rapper Queen Com certeza Passivo aí Fica quietinho aí Deixa eu ver se ele matou O vermelhão Matou não Matou o outro Ah não matou o vermelho Aqui ó Vamos domar Esse Rapper Queen É nosso mano Pula 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 Cadê Cai aqui embaixo Agora tem que agir Meu Deus do céu Eita Eita Ih Meu Deus Meu Deus Que boa 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 Eita mano Eita mano Esse outro veneno Um ácido Pega arma O velho Pega arma Pega Arma 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 de verdade Arma de verdade Cara Eita Eita Meu Deus Eita Eita Corre Corre, corre, corre Tira a arma Tira a arma Tira a arma Meu Deus do céu Eu tenho que subir ali, mano Ah, se eu for morrer Eu vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, não Não, não, não Eita Espinho Espinho pra outro lado Eita Pula aqui Pula Eita Meu Deus Meu Deus Eita Vamos sair daqui Meu Deus Corre Eu tenho que achar uma estratégia Pra poder sair daqui, mano Eu tenho que buscar o meu Ferox Vou trazer o Ferox Que o Ferox mata eles E deixa só o vermelhinho pra mim, mano Eu vou tomar o vermelhinho Eita Não foi o vermelhinho, não Ele não é o vermelhinho Meu Deus do céu, cara Meu Deus Que fuga é essa? É fuga das galinhas, meu velho Fuga, 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 fuga Ali, ó Meu Ferox Meu Ferox Vem, Ferox Vem, mano É ver os lobos, mano É ver os lobos Meu Deus do céu Novo agora não, mano Novo agora não Pelo amor de Deus Agora vem Vem Agora eu quero ver eles Agora eu quero ver Esses Rapper Queen Combater O meu Ferox Cadê os Rapper Queen? Cadê? O vermelhinho tá aqui, né? Vermelhinho Eu quero vermelhinho, mano Eu quero vermelhinho Cadê os outros? Vou matar os outros Cadê os outros Rapper Queen? Mano, se esconderam Isso Se esconderam É engano meu É, se esconderam Então Vamos voltar lá Vamos voltar E concluir o nosso objetivo Que é Domar O Rapper Queen Não é isso? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Toma aqui Eita Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui, ó Eita Meu Deus Aqui, ó Toma seu Aqui, ó Eita Mano O seu veneno Eita Pelo nosso olho Toma cuidado Ferox Toma muito cuidado Que esses Rapper Queen Não são brincadeira Cadê o nosso Rapper Queen? Cadê o Rapper Queen, mano? Cadê o Rapper Queen vermelho? Cadê o Rapper Queen vermelho, mano? Que tava aqui Cadê, cara? Cadê o Rapper Queen? Pronto Deixa eu descer aqui, mano Pegar minha arma Ó, tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus Eu tenho que Aqui o seu Mano, não pegou, não Ih, ele tá fugindo Pega nele Boa Pegou um Pegou outro Não pegou o outro, mano Ora, vamos com o nosso Ferox Vamos Corre, corre Vem, vem, vem Vem, Ferox, vem Corre, vem Vem, Ferox, vem Vem, vem Aí, Ferox Fica aqui, Ferox Fica aqui Fica aqui, Ferox Fica aqui Que agora É comigo Você já fez sua parte Agora é comigo, mano Agora é comigo Eita Oxi Conchou o Ferox Meu Deus Quer matar o Ferox? Eita O que é isso aqui, mano? Eita Toma aqui o seu Eita Meu Deus Congelou o Ferox Mano Quando congelou o Ferox Boa Aqui o seu Aqui Meu Deus do céu Ele congela Aqui o seu Meu Deus do céu Aqui tá Eita Meu Deus do céu Toma o seu Ferox Congelou, mano Congelou Como que Eita Meu Deus do céu O tio tá ruim, mano Que seu Eita Toma aqui, Ferox Também, ó Toma aqui, Ferox Eita Matou Agora Toma aqui Boa, 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 boa Matamos Eita Pula Aí, boa Esse veneno não pode pegar em mim Esse veneno não pode pegar em mim Eita Toma aqui, Ferox Toma aqui, Ferox Ferox, o que, mano? Happy Queen Tô chamando de Ferox, mano Tô ficando louco já, mano Mano Aqui Pula Boa Pula Atira e pula Toma aqui Eita Pula Pula, garoto Pula, 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 pula Meu Deus Pula Mas é meu, rapaz O Ferox O Ferox tá lá no canto dele quieto O Happy Queen Eita Mano, ainda bem que tem essa armadura, hein Ainda bem Pula Boa, garoto Vem, Happy Queen Vem ser meu, vem Happy Queen vai ser meu, mano Esse Happy Queen Eita Eita Pula Pula, pula, pula Pula de novo Meu Deus Eita Mano, tô tirando dor de dano, mano Mas o de Dadinho Não machuca, não O Dadinho só machuca Os efeitos que ele faz Que é anestesia, né Então Só Só A anestesia Só faz Esse tirinho Não faz muito efeito O efeito Que Que faz É a anestesia Que quando cai Na sua veia Ele começa a ficar Paralisado E desmaia Então Os dados Não tiram muito Os dados Não foi feito Pra machucar Foi feito Pra Acalmar A fera Eu vou tomar Muito Toma aqui Eita Eita Aqui Aqui Boa Eita Caiu 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 Mano Meu Deus Meu Deus O O O Rappie Caiu Cadê o Ferox Mano Cadê o Ferox Corre Corre Pega o Ferox Tira a arma Da mão Tirar a arma Da mão Eita Meu Deus do céu Conseguimos Domar um Happy Queen, cara Pega, pega, pega Vem, Ferox, vem Corre, corre, corre Que bom, espera aqui, mano Aí, boa, boa Deixa eu ver se os Ferox tem carne, mano Deixa eu ver se os Ferox tem carne Oh, meu Deus do céu, carne pra... Tem carne demais, Ferox Que isso, mano Tu é muito faminto Vamos botar carne aqui Vamos botar carne Corre, corre, corre Agora, volta aqui Vamos esperar agora ele acordar, pessoal Que agora vai ter o Happy Queen Na nossa base, hein E eu falei Toda criatura que nós domas Que nós doma O que acontece, pessoal? Quem sabe? Deixa nos comentários aí, hein Nós dança Vai, vai Soldado, onde ele está ali? Tá voltando pra quebrar, meu velho Meu velho Cada dia que passa A minha base está fortalecendo Agora eu tenho um casal de Ferox Tenho um Happy Queen Através desse Happy Queen Eu vou fazer uma fusão dele Que ele vai sentar mais forte E depois eu vou vir Tomar outro Happy Queen Porque eu vou querer Envoluir meu Happy Queen E pra eu evoluir meu Happy Queen Pra um modo mais forte Eu preciso de outro Happy Queen Omega Que esse aqui é o Omega Happy Omega Happy Então Happy Queen Então eu preciso de outro Desse aqui Então vai ser um pouco de trabalhoso Mas Quando eu conseguir domar ele O outro vai ser mais fácil Porque Após uma domasticação Eu vou vir com ele E ele vai saber o local certo Que os Happy Queen Ficam E agora pessoal É só esperar O nosso Happy Queen Acordar Para nós Da linha na pipa É da linha na pipa Soldado Dona style Vamos agora esperar ele acordar Pessoal Vamos esperar agora Vou dormir um pouco aqui Deitar um pouco aqui Nesse gelo Agradável Gelo congelante Enquanto ele acorda E ele Acordou pessoal Acordou O Happy Queen Colocou de pé Então É isso mano Vamos ver se ele vai querer Que eu monte nele Vamos ver Ó Aceitou E ainda ele tá fraco Ainda pessoal Ele tá fraco Porque Eu dei um tiro nele Então Ele ficou um pouco machucado Nesse grande confronto Que também O nosso Ferox Também deu uma porrada nele também E ele acabou Se machucando Então Vamos voltar Para o nosso Doce lá Deixa eu ver aqui Botar pra mim seguir Vamos no Ferox Vamos no Ferox Vamos no Ferox Que isso mano O Ferox não quer ir não Meu Deus Ó Ó Vamos voltar para cá Vamos retornar para cá Vamos Deixa eu ver se tá vindo Vem Falo Garoto Vem Fio Vem Aê Garotão Vem Me segue Vamos Vamos por aqui Vamos Vamos Pro caminho mais perto Pra não chegar logo em casa Eita Aqui não Eita E chegamos No nosso Doce lá Na nossa mansão No Guarujá Vamos abrir o portãozão Aqui mano Deixa eu abrir o portão Desce garotão Desce Vamos abrir aqui Eita Que isso Calma Calma aí Abre o portãozão Vem Ferox Vem 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 Rapper Queen Vem Rapper Queen Entra aí mano Olha aí mano Tudo Aqui ó Sua esposa aqui tá aqui De verde aí ó Deixa ele Pé da esposa Ah mano O Rapper Queen Nesse Eu tô nem entrando Nossa base Meu Deus do céu Esse Rapper Queen Ainda tá muito fraco Eu ainda vou fazer Uma mega Evolução nele Ainda queria ficar Muito mais forte Do que ele já é mano Eu só queria um Rapper Queen Depois eu vou ter que Domesticar outro Rapper Queen Pra poder fazer A evolução deles Porque Pra evoluir um Rapper Queen Eu preciso de outro Rapper Queen Então Fica aqui Rapper Queen Cadê mano Comportamento Para de me seguir Ó Vamos fechar o portãozão aqui Esse Rapper Queen Pessoal Vou deixar ele aonde Vou deixar ele Aqui mesmo Perto dos nossos Deixei ele aqui ó Deixei ele aqui pessoal Aqui mesmo Aqui onde ele tá Aqui Esse É o lugar ideal Pra ele poder ficar Pessoal Que lindo mano Ó pra isso cara Ó pra isso Nós já estamos Alcançando O nosso objetivo Agora os canivais Vai passar mal mano Porque Nós Somos do Uga 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 Rapaz Agora nós estamos Com mais Foxte Do que nós já é Já estamos com Um Purasauro Um Spinosauro Um Spinosauro Indo rápido Deve tudo e dica Que deve ser um Flammejante Então vai ser Uma ótima Boa Pra nós também Porque o Flammejante É ideal Pra nós agora Porque nós estamos Fortalecendo E estamos ficando Cada dia mais forte Que nós já é né Então É isso aí pessoal Esse episódio Irá ficar por aqui Se você gostou Desse novo episódio Do Soldado Rondon Star Deixa o like De vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Nas notificações Para você ficar Notificado De próximo vídeo Que eu vou fazer Diariamente Beleza E deixa o like Pelo amor de Deus Deixa o like De vocês Porque o like De vocês É muito importante O like De vocês Ajuda nós Muito A bater As nossas metas E nós já estamos Batendo A 4 mil Inscrito Rapaz E esse episódio Irá ficar por aqui Hehehe Uhul Fui